Bom dia piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar hoje sobre manutenção dos nossos veículos, nossos gastos com manutenção Então, eu tenho este carro, é um Jack J3 2011-2012, eu peguei ele com 37 mil quilômetros Na quinta-feira à noite, eu estava dirigindo normal, fazendo corrida pelo aplicativo Eu senti que ele começou a fazer um barulhinho ali na pastilha de freio do lado do passageiro E quando eu cheguei em casa à meia-noite, esse barulho foi relativamente aumentando Então, eu liguei para o meu pai e pedi se ele podia fazer a gentileza de trocar ela para mim na sexta-feira Então, eu deixei o carro com ele na sexta-feira, até gravei um vídeo com o Fiesta da minha irmã que eu tinha pego emprestado Eu liguei na Alvorada Autopeças, para quem não conhece, eles não estão me pagando nada para isso É uma autopeça bem grande aqui de Curitiba, eles têm bastante coisa a pronta entrega Tem uma aqui perto da minha casa, no São Brás, eu liguei lá para, conversei com o atendente E perguntei se eles tinham as pastilhas de freio dianteiras do Jack J3 Então, ela me falou que eles trabalhavam com três linhas de pastilhas Então, eles trabalhavam com uma pastilha que custava R$125,00 o jogo Os jogos são para o lado direito e esquerdo, você troca a dianteira inteira Então, custava R$125,00 um jogo Tinha um outro jogo que custava R$87,10 E tinha um jogo de pastilha que custava R$63,00 Opa, esse dedo não, pera, pera, esse R$63,00 Então, só que ela me falou que essa pastilha de R$63,00 Eles não tinham a pronta entrega Eu liguei nessas de manhã, eles não tinham a pronta entrega Que eles iam receber só à tarde, lá por umas 4 horas da tarde Eu achei que ficaria muito em cima, porque às 5 eu saia do meu trabalho E eu já queria fazer Uber Então, acabei gastando 20 e pouco a mais e comprei essa de R$87,00 Troca da pastilha de freio Quem nunca viu uma pastilha de freio como é É bem fácil de fazer a troca dela Você mesmo pode fazer em casa Se você já faz isso, já sabe o que eu estou falando Se você nunca fez, cara Tá aí uma boa chance de você aprender um pouquinho de mecânica Fazer um negocinho no teu carro E economizar uma grana legal Não tem segredo nenhum trocar a pastilha de freio A do Jack J3, eu não vi, mas o meu pai me falou o que Toda pastilha para você trocar, você vai ter que erguer o carro, né E tirar a roda dianteira Ela já vai estar ali, a pastilhinha ali na pinça de freio Alguns carros, ela é só um grampo Alguns carros são dois parafusos No Jack J3, parece que é um grampo e um parafuso Então, você solta aquele parafuso, aquele grampo que é de pressão Tira a velha, coloca a nova, encaixa, parafusa, coloca a roda Mesma coisa do outro lado, ergue o carro, solta o parafuso, solta o grampo, tira a velha, encaixa a nova, parafusa Quanto tempo leva isso? 40 minutos, 1 hora Então, tá aqui o tiquezinho, ó Comprei na Alvorada Autopeças, paguei no meu cartão Foram R$ 87,10 Quanto custa a troca da pastilha de freio do Jack J3? Não só do Jack J3 Eu acho que é o preço aí meio padrão para qualquer popular Gol, Celta, Uno, Palio, Corsa Fiesta, Ka, qualquer carro popular aí As pastilhas de freio dianteiras, a troca, eles cobram R$ 150,00 com a peça Então, se você vê que eu paguei R$ 87,00 na pastilha de freio R$ 87,00 nela Eu economizei uns R$ 63,00 É caro? Não, é justo, o serviço do mecânico Você vai levar teu carro lá na oficina O cara vai ter o trampo dele Vai usar as ferramentas dele É a mão de obra dele, é o trabalho dele Se você não quiser fazer em casa Pague para alguém fazer para você Eu, particularmente, dos meus carros Meu pai sempre trocou A gente sempre fez em casa Não vai ser diferente agora Então, foi isso aí Troquei em casa, gastei R$ 87,10 Se você não sabe como é trocar a pastilha de freio Não sabe como é do seu carro Eu acho que tem vários vídeos na internet aí Explicando como é que faz Dessa vez eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo Eu troquei com R$ 41,300 Eu não sei quantos mil quilômetros dura a pastilha do Jack J3 Mas tem pastilha aí de carro que aguenta 20 mil quilômetros Tem pastilha que aguenta 30 mil quilômetros E tem pastilha aí que chega a durar 40 mil quilômetros Depende da pastilha Depende da pastilha E depende do estilo de direção do motorista também Se você der mais freadas bruscas Essa pastilha vai comer mais rápido Então Troquei com R$ 41,300 Lá pra frente a gente vai ver com quantos mil quilômetros Eu vou ter que fazer a próxima troca Então Gastos com manutenção do Jack J3 Depois de 4 mil quilômetros Eu tive que trocar as pastilhas de freio Ponto Já era um carro usado né Então Algumas manutenções Eu vou ter que fazer Mais pra frente Aí mais um Mais uns 5 mil quilômetros Eu vou trocar óleo e filtro dele Óleo e filtro eu vou analisar Se vale a pena eu trocar em casa Ou se vale a pena eu levar na oficina Porque Mais pra frente eu conto aí pra vocês O custo do óleo Não compensa Porque na oficina eles acabam Conseguindo comprar o óleo Com preço melhor Então Praticamente sai o mesmo preço Se você comprar o óleo e o filtro particular De eles trocarem na oficina pra você Então o óleo e o filtro Meio que não compensa você fazer em casa E faz uma sujeira do caralho Então beleza pesada Foi isso Foi o primeiro gasto Primeira manutenção Recomendo a vocês Aí Coloca a mão na massa uma vez Cara Aprende a fazer isso Você vai aprender isso aí Pra vida inteira Vai sempre fazer dos teus carros E não vai ficar aí na mão Dependendo dos outros Beleza pesada Tudo de bom pra vocês Valeu E aí